Dizer que te amo não é fácil não É palavra que vem do fundo do coração O que é dito de boca pra fora é em vão Sentimento impuro e não tem expressão Demorou, 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 mas eu vou dizer No fundo do coro que eu sinto por você Eu não desci antes talvez porque queria aquecer A certeza eu queria ter Agora que eu já tenho eu vou dizer, ok? Amém Ducosole Objetifole O simbói alwanda Yungor Loko Vangula Yewelelaya Amém Ducosole Objetifole O simbói alwanda Yungor Loko Vangula No mundo o homem mais feliz eu sou Machismo aparte, amor declarou General em ataque na guerra do amor Homem puro, forte e o que tem valor Hoje em dia não é fácil encontrar alguém pra amar Meu amor, amor, amor Meu amor Amém, 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 meu amor Amém do Kusole Amém do Kusole Amém do Kusole Do Kusole